Boa tarde a todos. Começaremos a entrevista coletiva, a apresentação do lateral-direito zagueiro Antônio Landazuri. Primeiramente, o presidente Marcelo Paes vai apresentar o jogador. O presidente não irá responder perguntas. Teremos no máximo de 20 minutos para a apresentação e duas perguntas por repórter. Podemos começar, presidente. Oi, boa tarde, boa tarde a todos os colegas de imprensa. Satisfação estar recebendo vocês aqui de novo no PSI. É alegria, sempre a gente está apresentando um novo jogador, um novo contratado. É uma esperança que sempre que chega um jogador novo, a gente tem aquela expectativa de que ele possa ir bem, possa ser feliz aqui, possa fazer história, o torcedor gostar. E o Fortaleza, nos últimos anos, vocês têm visto, tem investido um pouco mais no mercado sul-americano. E agora, pela primeira vez que eu relembro, a gente tem um equatoriano aqui. A gente já tinha trazido argentino, chileno, uruguaio, colombiano. E agora temos um representante do Equador, o Landassori, jogador que foi formado no Independiente Telvalle, um time muito qualificado lá do Equador, lá desde as categorias de base, disputou grandes competições. E que a gente já observava o trabalho dele. E chegamos a um acordo com ele ainda durante o ano passado, não foi uma coisa de dezembro, não foi uma coisa de última hora. A gente já observava o trabalho dele, a questão contratual. E conseguimos firmar com ele um pré-contrato e depois a vinda em definitivo de um atleta com muito boa formação e que tem um encaixe técnico bem específico no nosso modelo de jogo. Ele faz uma função muito parecida com a dotinga, como um zagueiro pelo lado direito, com força. Ele também tem origem como lateral, então consegue fazer aquela posição defendendo bem, mas também atacando, saindo para o jogo. Pode jogar como ala, ali na função do Pikachu. Pode jogar até como volante pelo lado direito. Então ele tem algumas características, é um jogador versátil, é um jogador que pode cumprir algumas funções dentro do campo. E para a gente é muito importante esse perfil de jogador, que às vezes dentro do jogo mesmo você faz uma mudança, só mudando de posição. Saindo de uma linha de três para uma linha de quatro, jogando um jogador pelo lado de uma forma mais avançada ou de uma forma mais defensiva, às vezes no momento de jogo você precisa segurar o resultado. Ele pode fazer a função do Pikachu, digamos assim, de forma mais defensiva. Então é um jogador muito forte, um jogador competitivo, com experiência internacional e que a gente observou bastante e já iniciou um trabalho de prospecção ainda durante o ano passado. Então a gente está feliz com a presença dele. Ele chegou logo no começo, pegou Covid, não pôde participar dos primeiros treinos, teve a paciência necessária, a gente dando todo o apoio também. E tem ido muito bem nos treinamentos, a gente tem acompanhado os treinamentos dele, tem ido muito bem, está se adaptando à cidade, ao clube, aos colegas. E a expectativa é que ele possa desempenhar um bom papel aqui no Fortaleza. Acho que ele tem aquelas características que o torcedor gosta de raça, de fibra, de vontade, de entrega. E que ele possa fazer uma linda história aqui no Fortaleza. Então estamos felizes com a vinda dele e vamos dar todo o apoio para que ele se sinta acolhido, recepcionado, querido dentro do clube, para que ele possa desempenhar o melhor papel possível. Tá bom? Então é isso sobre o Landassori. Nosso novo camisa 3. Boa tarde, Landassori, Ingrid de Razão Tricolor, seja bem-vindo ao Fortaleza. Eu queria saber de ti, primeiramente, você que é um jogador que tem experiência em jogos sul-americanos. Libertadores, eu queria que tu me dissesse como é a sua visão em relação ao Fortaleza que vai jogar uma Libertadores e onde que a sua experiência pode ajudar nisso. Boa tarde a todos. Ante tudo, agradecido com Deus e com toda a gente que me acogiu. E, bueno, vengo com a mentalidade de dar o meu maior esforço, de ressaltar entre os equipos que sejam sempre os melhores e, bueno, com a mentalidade de fazer um bom campeonato na Libertadores, que é o que temos proposto de fazer neste ano. Landassori, mais uma pergunta. Sobre a posição que você atua, você pode atuar até como volante, né? Qual é o lugar que você sente mais confortável para ajudar? Se onde o professor lhe colocar, você vai se sentir confortável também? Ou se realmente ali pela direita na zaga é o melhor lugar que você acha que pode atuar aqui no Fortaleza? De o pouco que eu treinado aqui no clube, sei que é um equipe onde tem jogadores polifuncionais. E, bueno, por onde o professor lhe coloca, eu acho que é um que vai destacar muito bem. E o meu desempenho, eu acho que é melhor em linha de 3, estupeiro direito, e em linha de 4, lateral direito ou marcador direito. Olá, Mário Kempis, blog do Kempis. A pergunta que não quer acabar, é o Equador ou o Brasil hoje? Quem ganha? Bom, normalmente é muito complicado, mas eu acho que por ser do meu país, eu tenho mais preferência do meu país, que também buscamos classificar o Mundial, e eu acho que também vou com essa ambição de chegar à seleção do Equador. Segunda pergunta, você pode jogar domingo? Se o professor Voivdor precisar, você joga domingo? Bom, já ficaria em decisões do DT, eu estou à disposição dele, e se toca debutar domingo, com a bendição de Deus, eu o farei da melhor maneira. Boa tarde, Landazuri. Eduardo Trovão, do Futebolês. Guarde esse nome, Futebolês, você vai escutar falar muito. Dizem que você está arrebentando no treino, jogando muita bola. Queria saber como é que está a sua adaptação ao Fortaleza, ao clube, à cidade, ao país. Bom, eu tenho que ser sinceros, os primeiros dias me custaram muito, por isso que vim da sierra, onde a altura é... Bom, os brasileiros sabem como é, e chegar da sierra, à costa, é muito complicado de treinar, jogar, mas, graças a Deus, soube adaptar-me de pouco, porque sou de la costa também, mas não he jogado jamais em um equipe de la costa, e, graças a Deus, se deu essa oportunidade de vir a este grande clube, e, bom, de pouco, ir me adaptando ao grupo e ao equipe. Na hora de se comunicar a língua, o português, o espanhol, o que o Voivoda pode ajudar nisso também? A verdade, me gusta muito o português, e eu tento de entender o mais que posso para si mesmo, tratar de falar-lo. Em Chimi, se dizem, o equipe anterior, onde jogava, tinha um DT que era português, e também ele tentava de falar-lo para um pouco entender-lo, e se entendia muito o português, igual ao profe, tratando de entender o português e, assim mesmo, comunicar-lo. Boa tarde, Landa Azul. Lucas Catribi, Globo Esporte. Queria entender por que você escolheu vir jogar na Fortaleza, por que a decisão de jogar no Fortaleza, e eu queria que você também falasse um pouco mais das suas características, um jogador muito forte, um jogador que chega ao ataque, que se adapta a várias posições em campo, e é sobre isso, sobre as características, você como jogador. Bom, primeiro, me gostaram das histórias que tem o clube, o que eles conseguem, e também me olham na característica das ambições que têm, de não ser um equipe que pelea somente de estar em primeira, se não de buscar campeonatos internacionais também, e sobre as minhas características, me gusta falar muito pouco de mim, prefiro que falar com os demais, mas eu sou essa classe de jogador que, onde eu necessito o DT, tenho que estar e fazer o meu maior esforço para si mesmo não decepcionar. Isso. Eu acho que para o torcedor já ganhar uma identificação, já conhecer bem o atleta, ele tem que saber falar o nome do jogador. Eu já vi muita gente falando errado, a gente também, eu queria que você falasse. Como é que se pronuncia o nome? E se você pudesse falar também o seu nome completo, seria legal. Bom, falar o português é um pouco complicado, mas é muito fácil de entender, quando falam devagar, se diz, não. Então, seria um honor também falar com as torcidas, de que a gente sepa entender, e eu entender a eles. De a pouco, eu vou ir entendendo o que querem, o que eu posso dar, eu acho que estou a meia do seu tempo. É Antony Landassuri, é isso? Antony Landassuri. Landassuri. Boa tarde, Landassuri, bem-vindo, Anderson Azevedo, também do Futebol Leis. Você vem de uma equipe, o Independiente Del Valle, que surgiu no cenário americano, sul-americano, de uma maneira surpreendente, porque aqui no Brasil, em especial, até antes do Independiente Del Valle disputar o Mano Libertadores, não se conhecia o Independiente Del Valle. e ele hoje é sacramentado como uma das principais equipes do continente, pelo fato de já ter chegado em decisão de sul-americana, também ter chegado longe no Mano Libertadores. E o Fortaleza procura esse mesmo caminho, porque no cenário sul-americano, o Fortaleza ainda não é tão conhecido assim. O que é que você pode falar para a gente do que é que deu certo lá no Del Valle, para o Del Valle chegar onde ele chegou, e o que é que o Fortaleza pode fazer também para conseguir traçar esse mesmo caminho? Eu acho que tem algo que tem em comum Fortaleza com o Independiente, que é o de a ambição, de que Independiente é um clube onde não gosta de perder, tem a ambição sempre de ser o protagonista, por isso que eles conseguem o que eles conseguem, de que eles chegam a ser campeões do lato americano, e o que é que o Fortaleza é parecido de que é um equipe ambicioso, de que seja o equipe que está à frente, ele gosta de sair a ganhar, seja chico, seja grande, de que o equipe que sai a buscar o melhor resultado que é ganhar. O que é que você pode falar para a gente dessa mistura que hoje tem no Fortaleza? Tem brasileiro, tem argentino, tem colombiano, tem equatoriano, dá para tirar muito aprendizado desses jogadores que vêm de várias regiões diferentes do continente? Eu acho que um equipe é bem formado por alguns jogadores de outros países, onde podam cada vez melhorar e sumar, que, bueno, nós que não somos de aqui do Brasil, venimos sempre a dar o melhor, a trabalhar o doble, para poder assim mesmo ganar um posto principalmente. Eu acho que não é fácil chegar a outro país, para tirar um posto a um jogador de aqui, mas por algum motivo nos chamaram, nos requisitaram de nosso serviço, para obter muitas coisas, e eu acho que os jogadores que vêm com essa ambição de querer lograr campeonato, de jogar a Libertadores e sonhar com esse título de Libertadores, que também venham com essa opção. Finalizamos? Pode. O Landa, você disse que veio da altitude, como você fala, jogar futebol nas serras, e vem aqui jogar na altura do mar. Além dessa diferença de altitude, o que é que você sentiu de dificuldade em característica do futebol que é apresentado aqui, apesar do pouco tempo de treinamento? Diferente no campo, em Quito, na sierra, os campos são muito pesados, na forma de jogar, inclusive para o jogador da costa do mesmo ecuador, é muito complicado ir a jogar na sierra por a altura, no césped, então, na verdade, o primeiro que me costou adaptar-me a a cancha, é muito bonita, mas é muito diferente do de a sierra. Não sei como seja na Arena Castelao, mas tratar de adaptar-me o mais pronto, e assim mesmo ganhar um posto, ser titular indiscutível, e a lograr o objetivo que é o primeiro partido ganhar.